o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje novamente com o calfdut eu quero voltar essa pegada do calfdut rapaziada eu acho que é o calfdut muito louco agora vai oba bom ataque aqui que eu não tomei meu remédio hoje rapaziada boa tarde vocês estão ligados que sou pro player né sou pro player né aguardando mobilização, aproveite pra aquecer não tomei meu remédio hoje tá bom mas já fiquei pronto e já cê vai mostrar essa partida cê sabe né cê sabe né cê sabe né tá bom mas nossa ô nós é de fruta cara se eu posso ficar bravo fruta se eu for com minha cara cê fala se eu for com minha cara inimigo descendo na alvo inimigo descendo na alvo tô indo fim do aquecimento aguarde mobilização pra zona de combate ô gente cê sabe que eu sou pro player né cê já falou já mano que é pro player cê já falou já mano que é pro player não que cara chato cê 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 Ainda não é inimigo! Você! Tá aqui, mano! Bom trabalho! Tem gente aqui, mano! Preciso de médio calibre! Tem gente aí, tem inimigo aqui! Ele vai voltar! Eu sei! Vant R hostil no ar! Inimigo da centro da área! De olho no céu! Eu não sou inimigo! Calma! Não é sua hora ainda! Tira nele! Me acertaram! Vant inimigo aqui! Ainda não é minha hora! Levando o tiro! Vant inimigo na área! Veja! Asiste sua platita! Ah, vou conseguir! Eu não queria! Cuidado, essa área é perigosa! Passa lá! Opa! Opa! Inemigo descendo na A.O. Confiram seus equipamentos viados. Iremos em breve. E aí, gente? Os professores? Tarde! Opa! Nossa! Nossa! Tudo aqui no mapa! Corre! Roubado! Tá roubado esse cara aí! Tá com cheater! Uhul! Ah, malucão! Vou colocar lá em cima, ó! O treinamento acabou! Hora de ver o que você aprendeu! Não acerta nunca! Quero acertar! Não acerta nunca! E aí, Sheik? Ali, com a balança pra ir! Burger! Esse cara não quer falar com o problema! Com tudo que tira esse cara aí, cheiozinho aqui, calhado. Cinco segundos, voce, vamos lá embaixo. Nettle Royale, sobreviva para o seu time poder remobilizar. Eliminhe Albus para trazer eles mais rápido. Não sei nada disso. Isso para mim é a marcação. Marcar aí, marcar não. Nossa, marcar não. É onde o Vulto é de perder a bota, né? Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivem. O cara já caiu, meu negócio. Você é louco, não faziam que sou luque, né? Bora, rapaz. Eita! É louco, hein? Maraca, gente. Oh! Que louco. Nossa, de arma. Cadê? Estou ouvindo barulho, hein? Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Nossa, truta. Tá ligado. Caraca, aqui tem tanto que eu nem sabia que tinha a secreção. Cadê? Pra cá tem mais. Seu aliado foi marcado como procurado. Vixe, mano. Vou ter que te dar cobertura. Peraí perto de mim aqui, mano. Que eu sou pro-player. Eu te protejo. Acho que os caras devem estar nem ouvindo o que eu estou falando. Estou falando sozinho. Olha o outro moscão ali tomando tiro, marmota. Fã de inimigo no ar. Eu quero sniper, mano. Pra quê? Eu não acertei uma bala, mas eu gosto de sniper. Não pode. Poxa, levanta aí, filho. Peguei um bar. Aí. Caraca. Tem reforços chegando na área. Indo pra lá. Vai pra zona segura. Seu aliado sobreviveu. Contrato com o ruim. Soldado inimigo chegando. O cara quer aqui. O inimigo perdeu seu rastro. O tá segura. Não, não, não. Não, não. Camisade. 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 Caraca sua plaqueta. Vai assegurar. Gente. Se derrubado, cara. O cara me viu na tacada, mano. Tem nem como. Ele deve usar aquela tela grandona assim, tá ligado? Ixi. Palhaçada. Vai dar certo. Caraca. Você se engorriu. Sendo o outro. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Eu não vou conseguir. Eu tô começando a apagar, cara. Ai, meu Deus. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Caraca, menor. Agora eu fui muito pro player. Cê é louco, jão. Joguei demais. Tô indo pra lá. Tá ligado. Pega isso se precisar. Ô, gente. Alguém tem uma sniper pra emprestar aí? Sniperzinha. Aceito. Caixa de suprimentos marcadas. Assegure-se os locais. Sniper? Alguém? Pô, na moral mesmo. Caixa tudo aberta. Quero sniper. Uma caixa de suprimentos já foi. Restam duas. Tá, o que que é isso aqui? Arma? Pô, eu quero, mano. A arma é bom demais. Falar que você não posta. Vou subir pra cá. Cara, eu tô... Ele jogou o tiro. Sei que tá aqui, ó. O que nós tá fazendo aqui em cima, gente? Cara, eu tô chateado. Vante inimigo ativo. Os caras estão com o vante aí. Os caras estão indo na parada. Vante inimigo no ar. Carte movendo. Mascando inimigo. Caraca, cadê os caras, mano? Tá lá pra frente. Indo pra lá. Deixa eu sair daqui, né? Vou lá perto dos meus trutas. Sua equipe entrou na zona segura. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Menos um. Aave. Que bala, hein, menor. Cé, lança. O cara não me respeita, velho. Sou pro player, filho. Agora não, onde o cara morreu. Eu tô no céu. Sei lá, rapaz. Não, 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 não. Queria pegar a fraca dele. Não vai dar, não. Tem que pegar a fraca dele. O inimigo derrubou a gente da rede. Oi. Preciso de médio calibre. Inimigo descendo na A.O. Levei um tiro. VAT-R hostil ativo. Nossa. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. VAT-R hostil ativo. Tem reforços chegando na área. Gás se aproximando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Atenção. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Nossa, eu sou muito burro, rapaz. O contrato falhou. Objetivo perdido. Tem reforços chegando na área. Soldado inimigo chegando. Alimentos aqui. Alimentos aqui. Nossa, o carinho aqui não matando uma amizade, mano. Truta, amizade aqui, mano. E aí não tem uma amizade. Cara, que partida de louco, mano. O que é isso? Partida de maluco Será que eu vou voltar mano? Pô, tem que voltar, vou sim, olha lá O meu tempo contando não Que é pra perda, rapaz Nossa, não matou não Ai filho, volta logo Cadê? Me acertaram Cadê cara? Eu vou voltar Ué, vou voltar pra gente não vencer mano Quero voltar cara Por que? Parou de contar meu tempo Meu topo, tem pouca pessoa viva hein Nossa Tem nem o que se fazer Tem nem o que se fazer Tem nem o que se fazer Tem mais um vivo hein Ih, tá lá Bestão A vingança sempre é plena A vingança sempre é plena Oh, tem mais um cara do nosso time ainda em viva Não Você tá entre os 10 melhores, parabéns Tá maluco mano Cadê? Cadê? Quanto pessoa viva? Três times, sete pessoas Hum Vamo lá irmão Será que ele ganha? Casa a caminho Show guys Se ele não tem que sair daí Que maluquice é isso? Que maluquice é isso? Que maluquice é isso? Rapaziada Rapaziada é o seguinte, vou finalizar esse vídeo por aqui mano E cada dia eu vou soltar um pedacinho Um pouquinho de Call of Duty aí de noite Então todo dia de noite vocês vêm aqui no canal Conferir um videozinho aí de Call of Duty Né mano? Já vou avisando Não sou bom? Sou ruim? Sou noob? Mas estou aí à disposição pra melhorar Fechou rapaziada? Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha pra aquele amigo seu que é noob Do Call of Duty igual eu Qualquer coisa nós joga junto aí também Já vira uma zoeira toda Todo mundo noob, fechou? Valeu rapaziada Tomo junto Fui! Fui!